Linda, como um anjo que caiu do céu de pele macia E dos olhos cor de mel Linda, como um anjo que caiu do céu de pele macia E dos olhos cor de mel Numa noite de luz Tudo era alegria A tribo fazia o som Com a canção no destino Aonde estava você Quando eu mais procurei E quando menos esperava Eu encontrei você Só sei Que eu quero te dizer Eu te amo Demorei pra encontrar Quem eu queria ter Só sei Que eu quero te dizer Eu te amo Demorei pra encontrar